Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, pessoal vou passar ali no ponto da represa de frente dos damas ali, estou vendo o serviço para abastecer aqui, vou passar para gravar um videozinho para vocês verem ali o lugarzinho bem da hora que tem ali perto dos damas saí aqui desse posto aqui, pessoal, quem for ouvir galera, não esquece de se inscrever no canal aí beleza, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, deixa aquele like para fortalecer que é para quem sai da avenida Murchi, tem um posto chão aqui, acesso a BR Washington Luiz aqui, aí ele na frente tem um pontilhão, ele pega a 153 ali de frente aquele damas, acho que é o, acho que é os primeiros damas que fez aqui em Rio Preto, os condomínios ali, tem uma pista de caminhada ali velha na represa, é um lugar bem, bem bonito lá, ficou da hora lá, vamos dar uma voltinha lá para vocês verem como é que está lá acho que como eu já, já filmei aquela avenida ali, acho que foi um dos primeiros vídeos do canal, acho que eu vou vou descer lá, vou filmar de a pé lá para vocês verem em detalhe lá, vocês verem como é que é lá a hora dessa não vai ter movimento nenhum lá, porque o sol está quente ainda, então não vai ter ninguém fazendo caminhada é até bom também gravar assim lá, porque descer com o celular e ficar andando lá, como tem gente que não gosta de ficar saindo em imagem saindo em vídeo, o pessoal precisa fazer cara feia, você passar com o celular filmando lá essa parte da BRQ é a parte mais ruim que tem negócio, é tudo remendado, eu vi uma rodovia que você, que tem pedagem, você paga pedagem e os caras deixam a rodovia toda remendada em vez de recapiar, deixar o asfalto turístico vai saber o que eles fazem com o direito que vocês pagam no pedagem que a gente paga né pessoal tem um canal do amigo aí, ele mora aqui em Guapiaçu, pertinho de Rio Preto ele faz vídeo com o caminhão né, ele trabalha fazendo frete na Votorantinha aqui, entregando cimento vou deixar o canal dele aí, se vocês quiserem passar lá e se inscrever no canal dele né, fortalecer lá ele está quase para monetizar o canal dele, quem quiser passar lá e dar uma força lá eu vou pôr o nome na tela aí do canal dele aí, o nome do canal dele é Cal1519 é um cara humilde, bem humilde, cara gente boa pra caramba quem quiser passar lá e conhecer o canal dele lá né, tem uns vídeos da hora lá para quem gosta de vídeo também de passeio aí né, ver os vídeos mostrando os lugares onde é que ele vai aí aí pessoal, saindo da 153 aqui ó aí já tem acesso para quem vai pôr os damas aqui né como faz bastante tempo que eu fiz o vídeo aqui né, então já mudou algumas coisas aqui né também já está um pouco diferente já vou ver se talvez deve ter algum lugar para estacionar ali hoje, vou estacionar vou fazer um blogzinho aí mostrando para vocês, beleza não sei se vocês verem, tem uma placa do McDonald's ali né aqui tem uma pizzeria né, a pizzeria Zappa, Zappas pizzeria ali, tem um monte de lanchonete ali aí para vocês verem, está bem vazio aqui deixa eu dar um pausa aqui pessoal, não descer aqui aí vamos lá aí vamos lá patinete ali ó não sei se você libera para qualquer um pegar tem um murão do Dama aí ó acho que deve ser uns Dama 1 tem uma pistinha aqui né aqui acho que é a caminhada e aqui embaixo aqui né para andar de bicicleta aí represinha aí esse aqui é o outro lado da represa né aí o lado de lá é o lado que vai para o centro lá né vocês conseguem ver ó a capivarinha ali tomando uma banhezinha ali dando uma refrescada vou andar um pouquinho aqui, vamos ver como é que está aqui o passarinhozinho ó o passarinhozinho ó o povo aqui chama chama galho de campina né cabecinha vermelha aí ó o outro pretinho lá é isso que eu falo né vai andar o passou de bicicleta já passa olhando já né ver a gente filmando o pessoal de tardezinho aqui né parece uma turma boa andando de bicicleta o povo fazendo caminhada igual a Avenida Filadélfia né Avenida Filadélfia tem tem uma espécie de caminhada lá né para andar de bicicleta passar por essa pontezinha de madeira aqui a gente está precisando de ir para a pista de cima ali dá para ter uma visão mais ampla é grande aqui se for caminhar até o final aqui dá uma caminhada boa tem um cara pescando aí embaixo aí ó tem outro pescando ali também eu pescando ali também esse cara desceu aqui embaixo para pescar ó o cara está sentadinho ali pescando o cara está sentadinho ali pescando será que tem peixe hein Não vou nem filmar lá, tem dois rapazes pescando lá embaixo Pessoal, como eu falei, acho que é o Dama 1 mesmo, tá a plaquinha bem na frente ali Acho que foi os primeiros Dama, né, quando começou a fazer esse condomínio aqui Então aqui foi o primeiro Dama, o condomínio Dama que fez aqui, próximo da represa Com certeza as casinhas ainda são as mais caras aqui Pelo lugar que é aqui, bem próximo do centro, perto de tudo Vai dar uma focadinha ali, vamos ver se pega o nome ali É o Dama 1 Olha o tempinho de chuva formando aí Acho que até de tarde, agora é duas horas, até de tarde vai cair uma chuvinha aí Boa noite, né É só seguir a represa aí, né, vai atravessar a rodovia ali, né, 153 Do outro lado já é outra parte da... Já a outra parte da represa é o centro da cidade Beleza, galerinha O rapaz ali na frente descendo de baia, descendo ali, ó Tá até com a varinha na mão, é o outro que vai pescar também Chega o final de semana aí, né, o povo, vamos que é só pescar É isso aí, pessoal Estou meio correndo atrás da Zori para monetizar aí, né Estava vendo as horas lá do canal lá Já estou aí com 4.410 horas Mais um pouquinho de... Como já tem quase 200 vídeos no canal aí, né Então, tipo assim, se você olha lá, vamos supor Sempre tem alguém visualizando os vídeos Então aí você vai gerando as horas do canal, né Aí vai vendo visualização e gera as horas do canal Para bater essa meta das 4.000 horas Mas logo, se Deus quiser, até o final do mês aí Bate essa meta das 4.000 horas Eu queria ver se eu bati essa meta aí até antes do... Dia 19 desse mês, né Que é o do canal vai fazer um ano Mas eu acho que não vai dar Aí a gente estava conversando com esse rapaz O rapaz, o canal que eu citei aí, né O canal do Cal É Cal 1519 Aí ele perguntou se o meu canal já era monetizado Eu falei que não, né Aí ele falou para mim Ele não sabia onde é que eu olhava as horas Mas falei para ele lá, né Pelo aplicado do YouTube Studio Aí ele olhou as horas dele lá Aí ele está com 3.946 horas Faltando aí 50 e poucas horas Para ele conseguir bater a meta das 4.000 horas Tem um postinho da Guarda Civil aqui Guarda Civil Municipal Aí o carinha desceu ali embaixo para pescar ali, ó Agora Será que pega alguma coisa aí? Aí vamos ver Até o final do mês Eu acho que dá para bater essas 4.000 horas aí Aí, nossa, é o processo Você enviar Enviar o pedido de monetização para o YouTube Nossa, tem um monte de coiseira lá Negócio de código Shift Código IBAN É um monte de coiseira errado É complicado Tem que pegar uns tutorialzinhos no YouTube, né Tem uns tutorialzinhos no YouTube Que dá Ensina certinho Aí dá para ver Como é que faz Todo o processo Agora Depois também Caso também para escolher o banco também, né Para receber também, né Tem que ver outro tipo de banco Tem uns bancos remessos online Tem umas taxas bem baixas Se você for escolher banco aí do Brasil Bradesco As taxas é bem alta Eu ouvi o pessoal falar Que o banco da caixa Tem uma taxa Não é tão alta também É galera, a gente caminhada aqui vai longe O videozinho está com 14 minutos Eu acho que eu vou Vou encerrar aí Depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho Aqui ela vai só ter Afinal ela tem uma rotatória, né A rotatória tem a marginalzinha que vai Para quem vai para a Vila Toninho Aí vai até a vilinha A cidade O Distrito de Schmidt lá Bem longe O condomínio aí Ali já é uma avenida ali, né Se ele cabe um dama Já começa o outro Foi só um vlogzinho aí Um passeio para mostrar para vocês Essa área aqui Aqui a cidadezinha que é bem movimentada Vai dar bastante gente aí Fazendo caminhada aí Beleza? É isso aí pessoal Falou Espero que vocês tenham gostado do videozinho aí Vamos filmar um pouquinho São José do Rio Preto aí Valeu Fique com Deus E até o próximo vídeo